Um homem procura a DEPAC após ser ameaçado e quase atropelado pelo sobrinho. Vamos ver. Uma ameaça de morte foi registrada na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Um homem de 58 anos, que estava na rua Elvira, o Mário Mancini, foi quase atropelado pelo próprio sobrinho. Um homem de 19 anos, que jogou o carro contra o próprio tio e ainda fez ameaças de morte. O jovem disse ao tio de 58 anos, eu vou te matar, isso não vai ficar assim. O tio, temendo pela reação do sobrinho, procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e registrou o boletim de ocorrência relatando as ameaças e a ação do sobrinho de ter jogado o carro contra ele. Um inquérito policial foi aberto e a primeira Delegacia de Polícia Civil irá investigar o caso.